Eu quero conversar com o mar Ouvir a onda me dizer Aonde é que eu preciso chegar Se eu quiser me encontrar com você E antes que eu saísse de lá Bem que você podia parecer Eu tenho duas pranchas pra surfar Já imaginou como isso ia ser? Hablou, só pra dizer Hablou, uma de adetador Seu nome no peito, deito na areia e penso Se você tá tenso, como é que eu faço? Me dá um abraço Hablou, hablou, só pra dizer Matos Meu nome no braço Maria e Bonifácio A vida não era fácil Ouvi o rádio no barco As ondas da Jamaica Meu pai que me contou Eu quero conversar com o mar Eu quero conversar com o mar Ouvir a onda me dizer Aonde é que eu preciso chegar Se eu quiser me encontrar com você E antes que eu saísse de lá Bem que você podia parecer Eu tenho duas pranchas pra surfar Já imaginou como isso ia ser? Quando era pequena minha avó ficava sentada na sala Naquela cadeira de balanço Enquanto o bairro balançava o som da quebradeira Eu subia, descia as ladeiras do bairro Enquanto amanhecia era uma poesia O som nasce de frente pra laje Ali era o auge, auge das brisas que eu tinha Ventania atrás com ela uma energia Com ela o perfume da minha tia Gina Pudim de tapioca fresquinho vendido No portão daquela casa vizinha Mais tarde a bará A carajé é carouro e o piccolo é da capelinha A vida é tão bonita o caminhão de cá sempre tocava Aquela melodia preciso ver se ainda é mesmo Hoje em dia saudade da vibe que isso me trazia Mano isso que é vida não que eu não goste Da ideia de um dia ficar rico E dar uma melhor condição pra todas as pessoas Que vivem na minha família Mas tudo do jeito que era era perfeitamente completo E eu agradecia toda vez que eu pude ir à Bahia Encontro a essência que corre no meu sangue E se expande perante minha fortilha Eu faço um convite, visite quem não tem a intenção De roubar a sua brisa Respeito na essência de quem compartilha Pra quem aprecia minha correria Independentemente de qual for a vida Eu quero conversar com o mar Ouvir a onda me dizer Aonde é que eu preciso chegar Se eu quiser me encontrar com você E antes que eu saísse de lá Bem que você podia aparecer Eu tenho duas pranchas pra surfar Já imaginou como isso ia ser?